Boa tarde a todos mais uma vez, não é desfile de beleza, mas é apresentação de jogadores. E nós estamos apresentando hoje aqui nossa nova contratação, o Diego Souza, que já foi um jogador e me recordo muito bem daquele 2007, quando o Grêmio foi te buscar lá no Grêmio que fica, dali pra cá, tu viesse fazer uma carreira fantástica no futebol brasileiro. O Grêmio te traz hoje aqui, com muito orgulho, e vou dizer exatamente as mesmas palavras que disse pro Tiago Neves. Nós te queremos, os jogadores, teus colegas te querem, principalmente, tu que iria vir pro Grêmio. Eu acho que esse contexto de situação é uma situação extremamente importante. Acho que esse é um contexto de clube, é um contexto de relacionamento, é um contexto de importância que tu dá. Se tu já passasse por aqui, tu conhece o Rio Grande do Sul, mas o Grêmio te deseja aqui muito boa passagem, que a gente possa fazer nesse ano muitas e muitas conquistas. Tu seja protagonista desses conquistas, seja responsável por muitas delas e que tu ajude a todos a construir mais um ano glorioso do Grêmio. Muito obrigado. Seja muito bem-vindo. Pode contar comigo. Vou te passar a tua camisa aqui já de cara pra te fazer o resto. Gostei. Gostei. Tchau. Obrigado. Diego, bem-vindo a Porto Alegre. Obrigado. A torcida do Grêmio tem dois sentimentos contra o Diego Souza, né? Aquele Diego Souza que já passou por aqui e que deixou muito boas impressões. A torcida gosta muito, inclusive, do teu jeito de defender o Grêmio, de defender os clubes que tu passa. E fica uma parte da torcida que tem realmente um receio por estar contratando um jogador com mais idade hoje em dia, mas que a gente vê que faz a diferença em qualquer clube que joga. Então eu quero te perguntar qual é o Diego Souza que chega em Porto Alegre e que tu pode tranquilizar a torcida do Grêmio. Primeiramente eu quero agradecer a oportunidade de estar vestindo essa camisa novamente. Tive uma passagem muito boa por aqui. Sempre fui muito bem quisto aqui, muito bem recebido. E depois de um certo tempo eu volto. E volto com a mesma motivação, com um sentimento maravilhoso de poder ajudar da melhor maneira possível. A gente só consegue responder dentro de campo. Eu posso falar o que for aqui e posso receber críticas, elogios. E dentro de campo que a gente mostra realmente o nosso valor. E eu estou ansioso, mais do que nunca, para poder vestir essa camisa, para poder estar dentro de campo jogando e poder mostrar o meu valor e ajudar da melhor maneira possível. O que eu posso garantir é que eu vou dar o meu 100% sempre. Toda vez que entrar dentro de campo eu vou dar o meu melhor. E tenho certeza que teremos um grande ano. Diego. Aqui. Um pouco do receio da torcida é porque você vem para resolver um problema que há um tempo assombra os torcedores do Grêmio pelo ataque. Você acha que por isso, lá na frente, carrega uma responsabilidade ainda maior, sabendo que os últimos jogadores não conseguiram resolver esse problema do ataque do Grêmio? O Grêmio vem conquistando títulos com grandes jogadores. E a responsabilidade todos têm desde que vestem essa camisa tão grande. Então, não vou fugir das minhas responsabilidades. Quero muito ajudar e sim poder resolver esse problema. Se caso, seja esse, eu vou me dedicar muito, vou trabalhar bastante para que eu possa sim, quem sabe, resolver esse problema e ajudar muito meus companheiros, porque é só assim que a gente consegue conquistar alguma coisa. Diego, queria que tu falasse das tuas mudanças de 2007 para cá. Foram várias dentro de campo, em posicionamento, em característica, e como tu te vê colaborando para esse time do Grêmio que normalmente tem um ataque muito móvel. Então, é um jogador que tem atuado mais como um centroavante, um pivô. Como é que essas características podem encaixar no modelo do Grêmio que tu enfrentou tantas vezes nesses últimos anos? Olha, eu mudei bastante, sim. Eu cada vez fui jogando mais para frente. O normal é até às vezes vir jogando um pouco mais para trás, eu fui jogando um pouco mais para frente. E eu acho que com essa... Com a característica que o time do Grêmio tem, de muita movimentação, posse de bola, combinação, acho que eu posso ajudar, sim. Um jogador que gosta desse tipo de jogo, de tabela, essas combinações de entrada da área. Então, acho que eles podem me ajudar e eu posso ajudar nesse jeito de jogar. Diego, o último centroavante que o Grêmio acabou, um dos últimos que o Grêmio acabou contratando foi o André. Vocês jogaram juntos no esporte, mas o André não conseguiu corresponder todas as expectativas, mesmo com todas as oportunidades dadas pelo técnico Renato Portaluppi. Te pergunto como o Renato pode te ajudar a ser o centroavante que o Grêmio precisa. Isso tu falou com o André e sabe por que o André, que jogou muito bem no esporte ao teu lado, não conseguiu dar a resposta, tanto que o Grêmio foi atrás de ti para suprir essa falta. Olha, primeiramente o André é um amigo que eu tenho, é um grande jogador, mas o futebol tem um pouco disso, né? Ele, de repente, não conseguiu agradar da melhor maneira possível. É um cara que trabalha bastante, um cara que sempre se dedicou muito, mas tem disso, de encaixe. E eu estou chegando aqui para ajudar e procurar me adaptar o mais rapidamente possível para que eu possa encaixar junto com a equipe, para que dê liga e a gente consiga corresponder a essas expectativas, fazendo o que tem que ser feito. Que é gol. Diego, hoje de manhã, com o anúncio feito pelo Grêmio, você se tornou do sétimo reforço Grêmio anunciado para 2020 e desses sete reforços, quatro tem mais de 30 anos. Eu queria saber o que a sua experiência como campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, pode trazer para um Grêmio em uma temporada que tem Libertadores, tem Copa do Brasil. E, de maneira geral, o que o aumento da média de idade desse time do Grêmio pode trazer de benefícios numa temporada com tantas competições? Olha, Falar de idade, idade não importa, importa o que você vai produzir, o que você está pensando, como vem com a cabeça para vestir essa camisa. Então, particularmente, eu venho muito feliz, estou radiante com essa oportunidade e, cara, quero muito trabalhar e poder estar em campo o mais rapidamente possível, porque aí eu vou conseguir realmente mostrar o meu valor e tentar me adaptar o mais rapidamente possível, porque o ano promete, são grandes competições e o Grêmio tem que estar disputando todas elas. Diego, tudo bem? Boa tarde. Muita coisa mudou de 2007 para cá, você já falou sobre o seu posicionamento, você ia treinar no Olímpico, agora você vai jogar na Arena, mas uma coisa não mudou, que é o sentimento do clube, imagino que de diversos jogadores, de conquistar a Copa Libertadores na América. E naquela oportunidade, você muito novo, vocês bateram na trave, vocês chegaram muito perto daquela conquista, mas não conseguiram, acabaram parando no Boca. Queria que você falasse que isso aí é uma meta sua, é um sonho, é um desejo nesse seu retorno ao Grêmio e queria que você me falasse também sobre o Diego Souza 9, o pivô, o que você agrega como um camisa 9 de um time de futebol? Cara, falando de 2007, a gente tinha um time muito aguerrido, um time que vendia caro, um time que jogava atrás da linha da bola, saia pela cidade para o ataque. e infelizmente não conseguimos naquele momento ganhar essa tão sonhada Libertadores. E esse ano, tendo a oportunidade novamente de disputar Libertadores com o Grêmio, e um time tão qualificado, um time que já madura, experiente na competição, e isso conta bastante para conquistar esse título, porque não adianta você jogar uma e daqui a três anos jogar outra, você tem que estar em sequência na competição para que você ganhe essa experiência, essa maturidade de jogar esse tipo de jogos e assim você acaba conquistando. e quanto a minha posição, eu tenho me adaptado muito bem, eu tenho gostado de jogar nessa posição e hoje eu me vejo como um camisa nove, realmente, e como eu disse, um time que joga a maioria dos jogos no campo ofensivo, isso é quase um sonho para um centroavante, a bola está passando toda hora, tem muitos cruzamentos, muitas combinações, e eu estou babando para fazer parte desse trio, quarteto ofensivo, para realmente poder desfrutar desse tipo de jogo. Diego, aqui atrás, aqui atrás, o Thiago, só complementando também a pergunta do colega, o Thiago Neves foi apresentado há pouco, e lá também em 2008, ele bateu na trave numa Libertadores, e comandado pelo Renato. Agora, tu também tinha batido na trave em 2007, agora vocês dois voltam, para ti particularmente, é, a Libertadores é o teu sonho com o Grêmio esse ano? É o teu objetivo maior? agora? É o meu maior sonho, é o sonho da minha vida, e essa, essa Libertadores, sem dúvida nenhuma, é, 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 é obsessão, não só minha, como do clube, como dos meus companheiros, é uma maior competição que, que um clube brasileiro possa, tá disputando, e sem dúvida, é a competição que a gente vai, vai tá com, com os olhos, vidrados, realmente. Diego, aqui, por gentileza, queria que você falasse aí, dessa, concorrência, digamos assim, no ataque do Grêmio, tem o Everton, que é um jogador, que frequentemente, está sendo convocado, aí, para a seleção brasileira, o Alisson, o Luciano, entre, outros jogadores, também, queria que você falasse, especificamente, do Everton, como é que você pode aí, se encaixar, também, nas características, de jogo dele, aí, no ataque do Grêmio? Olha, está falando, um jogador, acima da média, um jogador, que é nível de seleção brasileira, é, não é difícil, se encaixar com um jogador, com uma qualidade, tão grande, quanto a dele, é um jogador, que, é, eu sou um, um centroavante, que tem a facilidade, de jogar entre linhas, e, ele tem, é um jogador, que tem, uma velocidade, fora do normal, então, tenho certeza, que, não teria dificuldade, nenhuma, de, de jogar com ela. Bom, Diego, talvez, a grande questão, que tenha se levantado, quando, o Grêmio, negociava com você, era na questão física, e intensidade, eu queria saber, então, de você, como é que chega o Diego Souza, para essa temporada de 2020, fisicamente, e em quanto tempo, você acha que fica à disposição, do Renato, já para começar a disputar, essa posição com o Luciano? Olha, é, eu estou, como eu disse, é, muito feliz, com essa oportunidade, vinha trabalhando, sozinho, mas, vinha treinando, quando surgiu a oportunidade, de, de vir, pô, fiquei, como eu disse, radiante, para, para poder fazer parte, desse elenco, e, é diferente, você jogar, é, num time, que joga atrás, da linha da bola, e você vir, jogar num time, que joga, no campo ofensivo, então, são, são jogos diferentes, né, e, sem dúvida, o Grêmio, jogando na parte ofensiva, você, está muito mais perto do gol, você trabalha mais, é, parte de raciocínio, de, de pensamentos rápidos, e, 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 combinações, então, são, são jogos que, são, estilo de jogo que eu gosto, então, isso pode, me ajudar bastante. Em questão de, quanto tempo demoraria, para voltar, para estar à disposição do Renato? Ah, eu voltei a treinar agora, há pouco tempo, não sei, poucos dias aí, eu acho que, já estaria à disposição. Ô Diego, a camisa 7, estava sem dono, até pouco tempo atrás aí, mas o Matheus Henrique, foi rápido e pegou ela. é, é o nome que você jogava aqui, né, 2007, o ano passado no Botafogo também, vai ter uma conversa com o Matheus Henrique? Vem cá, parceiro, vamos conversar, ou não importa para ti? De nada, não importa, isso aí, quero poder ajudar da melhor maneira possível, o Renato, sabe muito bem, escalar sua equipe, quero ter à disposição. você tem um carinho muito grande da torcida, né Diego? Eu lembro daquele jogo do esporte, mesmo você metendo três, né, a torcida te aplaudiu aqui recentemente, o que que você lembra daquele 2007, daquela campanha do Olímpico, da torcida, que sempre teve um carinho contigo, o que que você, te marcou assim, o que que você lembra? E se tu tá com saudade desse carinho da torcida tricolor, né? Sem dúvida, cara, as lembranças são as melhores possíveis, é, 2007, o Olímpico se tornava um caldeirão, e, e aquilo fazia com que a gente, se entregasse de uma maneira fora do comum, eu já tinha até dito, em 2007, que eu nunca tinha visto algo parecido, é, a gente veio de um resultado adverso, na primeira, primeiro jogo da final, e, e quando a gente chega a Porto Alegre, a torcida tá no aeroporto, e, e com cartaz de, eu acredito, vamos, que dá, e, e isso faz, com que a gente, dê o nosso melhor, sempre, né, então foram coisas que eu passei, aqui naquele ano, em 2007, que, marcaram bastante. Ô Diego, se a gente, aqui no centro, aqui, se a gente olhar pra, pra sua trajetória, como centroavante, você chegou à seleção brasileira, você teve um ano muito bom no esporte, é, você hoje consegue identificar, por que que você oscilou, nessas últimas, duas temporadas, é, por que que você, especialmente no Botafogo, não conseguiu manter, aquela, curva ascendente, de centroavante, e queria que você falasse também, da conversa que você teve com o Renato, o que que ele falou pra você, sobre, os planos que ele tem pra ti, nesse time do Grêmio, você falou das suas características, que casam com o Cebolinha, e você tem características físicas, que, que casam bastante com esse time do Grêmio, queria que você falasse mais, sobre essa conversa dele contigo. Primeiro que, o meu ano, mais ou menos, foi o ano passado, né, o ano de, de 2018, foi um ano, produtivo, muito bom, fui, o artilheiro do, do São Paulo, na temporada, e, sendo um, um dos artilheiros ali, do Campeonato Brasileiro, e ano passado, foi um ano ruim, realmente no Botafogo, onde, eu fiz, é, a média de gols, que, eu costumo fazer no ano, né, um ano bem, bem pra baixo, mas, não pode se tornar, a referência, né, até porque, é, eu sou um dos, é, maiores artilheiros do Campeonato Brasileiro, em pontos corridos, mesmo jogando, centroavante, pouco tempo, né, e, e, isso, me deixa bastante tranquilo, pra, pra saber o que, que, que tem que ser feito, nos momentos, que tem que ser feito, então, por isso que eu digo, não adianta, eu falar, ou ser elogiado, ou ser criticado, porque, dentro do campo, não tem moita, e, não tem como, se esconder, né, ali, todo mundo ver, realmente, o, o, o que cada atleta tem, tem feito, e, e, pode, produzir, nas partidas, então, eu vou, é, bastante, com certeza, pra que eu possa, tá, na ponta dos cascos, e, realmente, corresponder, essas expectativas, que, que eu tenho, que, vocês também têm. Obrigado, Diego, obrigado, presidente, obrigado, gente. Não, não tive ainda, conversei muito pouco com o Renan. Fique presente.